Aí quando eu vejo agora, essa coisa está mudando de uma maneira tão extraordinária, porque eu dizia, vocês podem guardar isso como mentira no coração de vocês, mas os seus filhos e os seus netos vão me procurar. Todos eles. O mundo vai acordar. Vai acordar e novas gerações vão nascer e vão olhar para isso e dizer, que loucura é essa? Vocês engolem um mosquito e coam um camelo? Porque na realidade é isso, eles vivem engolindo camelos e coando mosquitinhos. E aí eu vejo essa nova geração oprimida pelos pais, aí o cara fica tão oprimido que se sente gay e aí deserta. Aí são declarados desviados, desigrejados. Sabe qual é a segunda maior denominação de evangélicos no Brasil? São os desigrejados, mais de 16 milhões. É o meu público. Aí que entra o Caio. Que me procura todo dia. Aí que entra o Caio. Além de serem o meu público, os que estão lá dentro também estão enxergando. Estão começando a dizer, meu Deus, como é que eu consegui andar cego tanto tempo? Então o que eu estou vendo é o negócio de ganhar outra dimensão. Agora mesmo eu propus a um grupo de amigos que eu considero os pastores evangélicos mais sérios, mais cultos, mais equilibrados, mais ponderados do Brasil. Eu convidei-os a a gente formar uma fraternidade do evangelho. Falei, não é cristã porque a expressão, a terminologia cristã está toda corrompida, não significa nada. Cristianismo, então, nem falar. Então a gente, nós somos uma fraternidade do evangelho. É só o que Jesus ensinou que nos interessa. Rapaz, é gente de todo lado. Diz, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. E vai virar uma referência que vai se contrapor à maluquice, à loucura, à sandice que está aí. Maravilhoso, porque não dá para carregar esse fardo sozinho não, cara. Não dá, não dá. Maravilhoso você se colocar e ter a força de outros que entendem que esse processo está muito equivocado. Porque senão você fica uma voz fácil. E é uma voz fácil de calar, porque é um só. Por mais que você seja verborrágico e se conecte, as pessoas te amam, cara. Não tenha dúvida. Mas é muito fácil aquele outro matar uma pessoa. Agora, matar um movimento, aí não é uma pessoa só, entendeu? Existe a relação de controle, eu acho que essas igrejas, elas têm com as pessoas. Ela é muito próxima, né? É muito próxima. O cara vai no culto, não é só o pastor que está falando ali. Tem pastores espalhados pelo culto, que ele sabe se a Dona Maria foi, se o seu José faltou, quanto que a Mariana deixou de dinheiro na semana passada. Então é uma relação de controle muito forte. E aquele cara, se tem uma queda, se o seu José parou de fumar o craque, se ele volta a fumar o craque, a primeira pessoa que ele vai procurar é o Marcos, que é ali o pastor que estava próximo. Então ele é a representação do divino, né? Se você consegue quebrar com essa corrente e explicar tudo isso que você tem, todo esse amor que você consegue sentir ali, não é deles. É teu? Puta, aí você faz esse cara ver o mundo com outras cores, né? E a coisa mais óbvia é que quem podia ter feito isso sozinho começou chamando 12, que viraram 120, que viraram milhares, porque ele que podia fazer sozinho não quis fazer nada só, foi envolvendo, foi ensinando, foi deixando que eles aprendessem uns com os outros. E aí, meu amigo, vira uma coisa insuperável e poderosa. E ela vai acontecendo sem alarde, vai acontecendo, por exemplo... Amor não faz barulho, né? Não faz barulho e é de graça, né? Agora, na outra associação, que assim, tomando como parâmetros, era uma espécie de CNBB evangélica, tudo era muito caro. E todo mundo contribuía, mas no final do mês eu tinha que tirar da minha organização, que era a Visão Nacional de Evangelização, no mínimo 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares para completar, para fechar o mês, não sei o que e tal. Agora a gente está aqui, olha, como você falou no início, a gente não está batendo uma laje, a gente não está fazendo nada disso, milhares de pessoas vão nos assistir e a revolução, imagina. Já parou para pensar? Provavelmente já deve ter parado para pensar. É interessante que, cara, eu abri para perguntas das pessoas aqui e tem uma pergunta que se repetiu muito aqui, que é, quando é que Jesus volta? Será que a tal volta de Jesus não é essa descoberta? Jesus está voltando todo dia, toda vez que alguém volta a viver Jesus entre os homens. Então há muitos Jesuses e a minha vocação, e é de todo cristão, deveria ser ser um pequeno Jesus na Terra. Sim. Eu quero ser um Jesusinho. Jesusinho, Jesusinho. Do amor de Deus, espalhado por aí, bem-aventurado seja todo aquele que entender isso. Agora, Jesus vai voltar e quando ele foi assunto aos céus na presença de centenas de pessoas no Monte Olival, e pode ter sido um grupo de até 500 pessoas que têm estado naquele ato, quando ele disse, recebereis poder a ouvir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. E aí os caras ficaram, ele falou isso e o texto diz lá, enquanto Jesus dizia essas palavras, uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e apareceram diante deles dois varões vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galiléia, porque a maioria deles não era de Jerusalém, era gente lá da Galiléia dos gentios, dos malucos. Homens da Galiléia, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá outra vez, do modo como, do modo como o vistes subir. Então eu sei que ele vai voltar, ele disse que ninguém que dissesse quando estaria dizendo qualquer coisa certa, porque é imprevisível a volta dele. E a coisa mais maravilhosa de Jesus é o que Paulo diz, que ele sendo Deus, esvaziou-se de Deus para viver a natureza da figura e da existência humana. Aí perguntaram a ele, quando é a tua volta? Olha a resposta, ele disse, quanto aquele dia e hora? Eu não sei, os anjos não sabem, ninguém sabe, isso é do meu pai que está nos céus. Eu estou aqui apenas trazendo essa palavra e eu vou voltar para onde eu vim, mas dia e hora não vão saber. Não vão saber, de maneira nenhuma.